Ah, o que é isso? Pessoal, eu te vou mudar de ar, vou mudar... Peraí, o que é que são esses bichos? É a minha lenda belanha. Ai, eu sei lá, eu sei que é muito estranho. Não, peraí. Sai de perto. Você é seu amigo. Ah, não, não. Não, não, não. Você é amigo e você não é amigo. Eu já sou amigo, eu vou acabar com você. Não, 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 peraí, peraí. Não, 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 peraí, 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 peraí. Olha, ai, ele está assustando a gente. Não, 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 não. Bebe-aranha, a gente vai ter que fugir dele. Mas sobe no modo. Sobe, Bebe-aranha. Não, não, como que é isso? Corre. Ai, perseguição. Não, 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 não. Ele quer pegar a gente, ele é um pau. Eu vou te assustar, eu vou te assustar. Olha essa corrida. Corre, Bebe-aranha, se não ele vai acabar te pegando. Eu estou pegando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, pareça o pulso. Eu vou te agregar. A gente está muito agregado, Bebe-aranha. Não, não, não. Agora vocês vão não pegar. Eu vou te matar, por favor. Não, Bebe-aranha. Bebe-aranha, a gente capturou. E ele vai fugir para... Ai, 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 a gente foi capturado pelo Azul Babão. Não, não, Bebe-aranha. Ele está babando na gente. Não, Bebe-aranha morreu, não. Meu Deus, galera. O Homem-Aranha vai ter que fazer alguma coisa para salvar seu filho desse Azul Babão. Deixa o like para que o Tadinho seja recuperado ou ele vai ser engolido por esse Azul Babão. Fiquei triste. Galera, eu vou lá falar com o Homem-Aranha. Espera aí. Olha só, Bebe-Quin. O menino está sem cabeça. A gente precisa chamar seu pai para ver ele. E é verdade, porque o meu papai... O seu pai acaba chegando e o seu pai acaba estranho. É, ele é um herói, mas ele está panado. O Homem-Aranha chegou para salvar o dia. Homem-Aranha, olha só o que aconteceu com esse garoto. Ele está sem cabeça, mas o Babão comeu ele. Meu Deus, tem um garoto sem cabeça aqui. Eita, Pula. E ele está no multiverso, porque para mim ele está encostado bem aqui na calcena no futuro. Ele está bem aqui. Ai, caracoles. E tem uma garota aqui também que foi comida... Olha só. Ela é monstro. Papai, por que o seu pai está rindo? Foi garota que foi devorada pelo Azul Babão. E cadê o seu filho? Meu filho? Eu acho que ele foi capturado pelo Azul Babão. Que era o meu irmãozinho. A gente vai ter que ir atrás daquele Azul Babão. Papai, vai ter que ir atrás dele, a panca dele aqui. Cadê, 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 cadê? Vai com calma, vai com calma. A minha herói, você tem certeza que ela é a panca dele? Absoluta. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver. Ai, ainda bem que o Azul Babão devorou essa espraga. Agora, ele foi para o esconderijo do açougue. Ai, era. Nova! Meu Deus, a minha aranha. Gente, eu tô em topo. Se ele rodou, ela rodou. Ela mereceu. Olha o cachorro, minha aranha. Fui da aranha. Olha só, minha aranha. O cachorro, meu Deus. Eu não machuco o animal. Eu não machuco o animal. Eu não machuco. Pronto, eu tô bem com ele. Isso é muito triste. Agora, a gente vai para o açougue. Ela é o esconderijo dele. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas antes de tudo, o Azul Babão mandou toda a polícia da cidade atrás da gente. A gente vai ter que entrar nesse caminhão e tentar meter a fuga desses gambé. Ai, meu Deus. Vamos meter a fuga do gambé. Pera aí, filho. Pera aí. Tenha paciência comigo. Eu sou meio lentinha. Ih, como é? Vai ter um ataque epilético e vai até pelo outro lado. Agora foi. Ah, vamos. Ah, a polícia está atrás da gente, galera. Policiais. Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo. Ai, gente. Tem muita polícia fazendo isso. Os policiais foram maldiçoados. Eles foram maldiçoados. Eles foram maldiçoados pela mão. Tio, os meninos estão ali dentro de uma jaula. Nós vamos ter que guardar o babão dentro da jaula, é isso? Isso. Ai, você conseguiu acabar com as polícias, menininha? Para de pensar naquilo. Me arrancou a cabeça do menino. Me arrancou a cabeça do menino. O que será que ele está fazendo? Ah! Uh! Eu não caí. Também caí. Que loucura. Meu Deus do céu. Agora a gente vai chegar aqui. Meteu a fuga. Meteu. Meteu a fuga. A gente precisa chegar. Olha só. Meu Deus, que loucura. Olha só, a gente chegou aqui. Agora a gente vai diretamente para a sua... Eita, prela, de novo. Tive mais alguma ideia. Ah, isso. Mercedes, é uma banhada. O amigo da vizinhança. Vamos diretamente para lá. Uhul. É, galera. Eu acho que a Cris está batendo na bunda deles. Porque eles estão com muita polícia atrás. Agora eles vão salvar o Bebê-Aranha. E quem sabe o Homem-Aranha vai... Tchim, tchim, tchim. Botar o Azul Babão numa jaula. Chegamos, galera. Cuidado, cuidado. Uma vaca aqui, ó. A vaca é o sinônimo de maldição dos Rainbow Friends. Agora vamos indo. Queria uma Traquinas agora. Eu também queria uma Traquinas. Tio, eu vou pegar agora aqui, ó. As minhas minhas super sônicas, ó. A gente vai com calma. A gente vai seguir. A gente vai recuperar nossos maninhos. Vamos puxar uma caquete limpa de barulho. Estão viram? Tá. Aaaaaaah! Toma, bagagudo! Toma, bagagudo! Que apagado é isso! Eu acho que a gente deve... A gente entrou errado, tio. A gente não deveria fazer barulho. É feita. Espera, espera. A gente vai ter uma cachorra. O que é isso, rapaz? Meu Deus, cuidado. Um já foi eliminado. Um já foi eliminado. Um já foi eliminado. Devagar, devagar, devagar. Tem um salgadinho aqui. Eu só sabe que não consegui ir devagar. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar. Shhh! 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 Daqui a pouco os gatos na parede é desse jeito. Shhh! Devagar, 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 devagar. Onde eu falei pra vocês de olho? É ruim, que cheiro ruim, que cheiro de pipa. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Não! Cuidado com os nossos manias! Não! Obrigada! Olha o que você fez! Meu Deus! Você acabou com ele! Meu Deus, meu Deus! Aqui é o Spy! Um milhado! Shhh! Shhh! Olha só! Ai, meu Deus do céu! A gente vai cair ele dentro de uma sala em 3, 2 e 2, Spider! Vai, Spider! Woooooooooooooo! Será que esse experimento vai dar certo? Homem-alé chegou vazucando tudo! Meu Deus, que cara piradinho! Vocês não acharam? Ah! A gente conseguiu! Yes! Olha só a maninha, mulher e menininha! Ele colocou todo mundo na jaula! Está tudo preso, porque ninguém vai mais ficar a cabeça de ninguém, entendeu? Yes! É o modo todo! Todos eles, agora que eles estão presos, eles nunca vão machucar ninguém! É, galera, eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, até mais e tchau! Estou bem, meu filho!